A casa é minha, você que vai embora Já passará, nossa mãe, me deixar o meu gostão Ela tá na arte de vermelha, dança Vai caminhando o mundo A ralada canta que eu nem reparei Que a lua, que nem morre Ela chega às luzes, ela fica me beijando a hora E se quiser você, eu não quero ver mais não Se diz Deus, o que é que eu faço agora? Se me olha no desse jeito, ela me tem na mão Meu filho, aguenta, ela não vai sem gostar Essa mulher de paz e descomplicar Que me perdi, você me apareceu Meu namorado, eu queria Mulher de paz e descomplicar Quando a noite ela surgiria Meu peito, você cresceu Meu namorado, eu queria Mulher de paz e descomplicar Pois cimento, põe as bombas Qualquer coisa que aumente a tensão Tem maior que o sol Pouca gente sabe que a noite é que eu te adoro Acendi Até sendo cada vez que alguém é só Fazendo com o outro É pena, eu sei Amanhã já vai ligar se a gente Que lá vem chumbo queijo Complicar que perfeitinha Você me apareceu Ela tudo o que eu queria Meu namorado, sozinho Quando a noite ela surgia Meu peito, você cresceu Meu namorado, eu queria Mulher de paz e descomplicar E aí